Canta, Poliana! Aquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada, fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar, pode se jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Se eu me espinha você descobrir Ver se não vai ficar de mimimi É só cuidar e nunca deixar de sorrir Tá reclamando a falta de roupa A gente customiza essa louca Vê na internet e começa a improvisar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar, pode se jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar, pode se jogar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar que tudo vai melhorar Então agora, vem o pessoal da novela As Aventuras de Poliana Vem aí, equipe! Todos os talentos que fazem parte da novela! Vai lá, João! Vai lá, Poliana! Vai lá, Poliana! Polivalente, pelo olhar Pura e contente, pra te ensinar O jogo da vida assim como ela sempre quis Poli chinelo, poli escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Poli, 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 poliana O seu jeitinho a todos Ela encanta Sempre sorrindo Sempre disposta a ajudar Poli, 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 poliana O seu jeitinho a todos Ela gosta de ar Ela nasceu pra final Poli, poliana Poli valente pelo olhar Poli contente, pra te ensinar O jogo da vida assim como ela sempre quis Pule chinelo, pule escondido Pela verdade, pelos amigos Pela vontade de dançar e ser feliz Pule, pole, 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 Ana O seu jeitinho pra todos, ela encanta Sempre sorrindo, sempre nos possa ajudar Pule, pole, 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 Ana O seu jeitinho pra ela, tudo vai cantar Gosta de ar, ela nasceu pra brilhar Pule, pole, 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 Ana O seu jeitinho pra todos, ela encanta Sempre sorrindo, sempre nos possa ajudar Pule, pole, 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 Ana O seu jeitinho pra ela, tudo vai cantar Gosta de ar, ela nasceu pra brilhar Foi Deus fez o céu O rosto das estrelas Fez também Um sexta, eu espero conversar com elas Fez a lua Que brateia mistrada de sorrisos E a serpente Que expulsou mais um rio do paraíso Foi Deus fez você Foi Deus fez o amor Fez você a eternidade do momento de carinho Fez só querer o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus fez o vento Só para os seus cabelos Só para os seus cabelos Foi Deus fez o seu cabelo Só para os seus cabelos Foi Deus fez o seu cabelo Foi Deus fez o seu cabelo Foi Deus fez o seu cabelo Fez a lua Fez a lua Fez a lua Que brateia mistrada de sorrisos E a serpente E a serpente Que expulsou mais um rio do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez com amor Fez você a eternidade do momento de carinho Fez a lua 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 Que o modo que eu olhar, que eu olhar Foi Deus que fez a noite E o filho eu não percebi Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a gente Foi Deus que fez a gente Música Se aquela festa não vai mais rolar Já que seu pai resolveu não deixar Vai para frente do espelho Sozinha dançar Aquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada Fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante Pra ler? Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar Pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar Que tudo vai melhorar Se uma espinha você descobrir Ver se não vai ficar de mimimi É só cuidar e nunca deixar de sorrir Tá reclamando a falta de roupa A gente customiza, só louca Vê na internet e começa a improvisar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar Pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar Que tudo vai melhorar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente E pular e cantar Pode se jogar Jogo do contente Tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar Vai melhorar Música 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 Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Música Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Um xodó Um xodó pra mim Um xodó pra mim Do meu jeito assim tão só Eu vivei Música 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 Música